Ah moleque, eu finalmente consegui aqui encurralar essas galinhas e agora elas irão virar comida de raposa, ou melhor, de kitsune Galinhasinhas, velho aqui, vocês entraram na caverna da raposa errada, beleza? Vira comida e vira comida Uh, já fazia aqui um bom tempo que eu meio que não me alimentava né velho? E finalmente agora eu vou poder meio que me alimentar aqui ó Beleza, beleza e beleza, uh, barriga cheia e com isso eu posso utilizar um dos poderes de um kitsune que é utilizar a sua forma do humanoide Sim gente, pra quem não sabe hoje eu sou uma raposa que viveu exatamente mil anos, mas aí que tá Além do título de kiwubi né que eu possuo e os poderes de um kitsune eu também sou diferente de uma kitsune normal né Em vez de eu ser uma kitsune do bem, eu sou um kitsune reverso, no caso um kitsune do mal É exatamente isso que vocês viram galera, dá uma olhada só, eu sou reverso e por esse motivo eu tenho essa coloração Digamos assim que uma kitsune do bem, ela tem as cores meio que as pontas das caudas vermelhas e simplesmente o resto branco Eu já sou totalmente diferente, a ponta aqui das minhas caudas é um azul bem forte e o meu corpo é um cinzento mais pro lado dark, entendeu? Isso galera, porque hoje eu sou uma kitsune com a categoria Yaku, é sim! E digamos que eu possa ser um pouco traiçoeiro né? Mas o que é isso, essa fumaça? Ah não, devem ser esses ninjas né? Preparando, modo de batalha! Olá kitsune! Ah, então ninja, você finalmente apareceu, eu estava já sentindo o seu cheiro aqui né? Por acaso você deseja me derrotar? Digamos que dessa vez não, eu preciso de sua ajuda Ah, peraí garoto, você sabe aqui que eu sou um kitsune diferente né? Ó, digamos assim, deixa eu te explicar uma coisa, você deve ser um ninja novato né? Aparentemente, já que eu consegui farejar você antes mesmo de você aparecer, entendeu? E aí que tá cara, tem dois tipos de kitsune, se é que você me entende, entendeu? A Zenko, que é meio que a kitsune do bem E tem eu, que é uma kitsune do mal Então cara, se eu fosse você, eu tomaria cuidado aqui Porque eu posso fazer algumas coisas, tipo, tentar controlar sua mente Eu posso colocar você em um sonho profundo né? Onde eu posso controlar ele, colocar seus piores pesadeiros Ou até mesmo garoto, eu posso criar ilusões aqui que podem confundir a sua mente, entendeu? Hum, digamos que é você mesmo que eu tô procurando O que que leva um ninja aqui do seu clã vir atrás de mim, cara? Ah, simplesmente eu e meu clã acabamos visitando o deus Suzano E você, como não se importa muito com isso, com os deuses e tudo mais, eu quero a sua ajuda Peraí, peraí, peraí garoto Como eu tava dizendo, eu posso ser traiçoeiro né? Quem garante aqui que eu vou meio que realmente ajudar vocês? Pra começar, eu nem sei que clã que você é aqui ó É, porque todos os ninjas são iguais né? Ficam se escondendo nas sombras Ah, pronto, tô diferente agora, você pode me ver Que criatura feia, coloca a máscara, coloca a máscara Senão eu vou ter que utilizar aqui o meu poder Eu vou te mostrar aqui Ah, certo Isso, muito bem Mas, de qualquer jeito, eu vou te mostrar uma coisa Sabe por que que eu sou considerado uma raposa do mal? Hum Digamos assim, garoto, que eu tenho um poder em específico Digamos que eu possa, de vez em quando, acabar perdendo aqui o controle do meu corpo E com isso, eu posso acabar meio que me modificando E com isso, eu posso até mesmo acabar perdendo o controle E nem mesmo conseguindo me controlar, cara Podendo tentar atacar tudo, olha isso Eu devo estar tentando atacar alguma criatura ali atrás Ah, você não vai conseguir me acertar agora Garoto, eu consigo te prever aqui Que você esqueceu disso Mesmo você utilizando esses poderes Caraca Esse poder aqui é o meu mais forte Mas eu não gosto sim de utilizar Muito Já se acalmou, criatura? Ai, me acalmei, me acalmei É por isso que eu fui meio que banido, gente E é por isso que eu fui considerado uma Kyube Barra Kitsune Meio que do mal, sacou? Mas aí, se bem assim que faz sentido, né? Se você pedisse ajuda aqui pra uma Kitsune normal Ela iria meio que seguir as ordens, né? De um deus, né? Já que ela é quase como se fosse uma divindade também E os deuses utilizam aqui as Kitsunés Pra conseguir meio que atravessar de um mundo pro outro, né? Tipo, pra dar recados e tudo mais Então, já que eu meio que não respeito esses deuses, né? Digamos assim que eu acho que eu posso fazer isso por você, garoto Mas, lembrando Não se acostume, entendeu? Porque, como eu disse, eu posso Talvez, depois que Acabar ajudando vocês contra esse Suzano O Talvez eu possa me rebelar E acabar tentando derrotar vocês, entendeu? Não tem problema Tá, mas olha só Se eu não me engano, você precisa me contar um pouco mais Que eu saiba que Meio que o deus Suzano O Ele é um deus da tempestade, certo? Exatamente Ai, se eu não me engano Lembre, 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 lembre Calma, deixa eu ativar aqui a minha forma meio que de raposa Calma, só um minuto É, calma Deixa eu tentar me lembrar Deixa eu tentar me lembrar Deixa eu tentar me lembrar Utilizando os poderes Ah, é, sim Lembrei Ela, o Suzano O Simplesmente É o irmão Meio que Mais novo da deusa Do Amaterasu Certo? Sim Exatamente isso Ah, ou seja Se eu não me engano Eu tenho meio que Uma Espécie de rivalidade Contra essa deusa do sol, né? Do Amaterasu Então sim, garoto Eu posso ajudar você Mas eu tenho que ver suas habilidades Eu preciso ver se realmente você é um ninja É, forte o suficiente pra me ajudar Hum, tem certeza disso? Claro que sim Vai lá, me mostre Tá bom, então Se prepara Você sabe que Isso não funciona muito bem comigo, né, garoto? Como assim? Relaxa Acertei você? É, não era pra você utilizar Meio que em mim aqui, né? Mas tudo bem Era só pra você me mostrar as habilidades, né? Mas é pra demonstrar que Eu acertei sem enxergar Ou seja Eu tenho um senso muito bom É, na verdade Você acertou no máximo duas, assim Entendeu? De sete que você jogou Então Eu queria citar só essas duas As outras era pra ver se Eu queria falar alguma coisa Tá, e só pra começar assim Eu quero saber Como que você vai conseguir derrotar aqui Meio que Um deus utilizando Meio que essas Shurikenzinhas aqui, cara Assim, ó É, eu acho que agora Eu acho que agora eu entendi Por que eles precisam da ajuda aqui De uma Kitsune Reverso, né, gente? Pelo amor de Deus Garoto, faz o seguinte aqui Vê se você consegue Meio que me acompanhar aqui, tá bom? Me leve até Esse seu Esse seu clã, né? Esse seu clã Essa cidade desse seu clã aí Pra mim meio que poder Vê se eu consigo te ajudar A derrotar esse Deus Susanoo aí, ok? Então vem comigo Ai, tudo bem, garoto Eu não sei o que o seu clã fez Pra irritar meio que O Deus Susanoo Mas Vai ser uma honra Acabar derrotando ele E mostrando Que eu estou realmente No nível de uma divindade Certo, certo E como se planeja derrotar ele? Ah, é Então Eu acho que nessa forma aqui Minha Digamos que eu acho Que eu não consigo Mas se eu tentar Meio que É, controlar Aquela forma minha É, mais forte Onde eu perco o controle E talvez Tentar controlar Aquela forma Por alguns segundos Sem perder o controle Eu acho que eu consigo Derrotar ele Hum, certo Mas de preferência Eu tive essa forma Bem longe Ok, garoto Se eu fosse você Eu me afastava Entendeu? É, até ainda Porque eu vou tentar Liberar essa forma Exatamente agora Ok Eu acho que foi, galera Bom Eu acho que a forma Está controlada Pelo menos Eu estou me sentindo Muito mais forte E eu não estou Com aquela cara marigna Então vamos deixar de enrolação Modo Kitsune E vamos acabar com esse cara Ai, toma Toma Ok, ok O bom é que eu não preciso Me segurar contra Meio que um deus Suzano Eu posso utilizar Todo o meu poder Contra ele, né Toma Eu vou te mostrar Eu vivi exatamente Mil anos Sendo considerado Uma Kitsune do mal E eu vou utilizar Todo esse poder Essa raiva Para acabar com você Ai, o que é isso? Ai, o que está acontecendo? Calma aí Deixa eu ver se eu entendi Aparentemente ele deve ter Me trago aqui Para o mundo Do Suzano Ai, então nesse caso Eu acho que eu vou ter Que utilizar o meu poder Máximo Ai, não acredito nisso Suzano Chegará ao seu fim Ativando Visão Visão ativada Agora eu consigo te enxergar Com um pouco mais de facilidade E o melhor ainda Eu posso utilizar aqui O meu poder máximo Ai, carregando o poder Carregando o poder Se prepare Suzano Agora Agora você Agora você irá Sofrer aqui O poder Do Makitsune Toma Toma meu parceiro Ai, ai, ai Você acha o que? Que eu não sou forte o suficiente Para acabar com você Aqui nesse mundo Suzano É por isso que você Me trouxe para cá Mas eu vou te mostrar Que eu sou forte o suficiente Ok Toma, toma Ai, beleza Beleza, beleza Eu tenho que tomar cuidado Ele tem muito mais vantagem Do que eu Aqui nesse mundo Mas De qualquer jeito Eu acho que eu consigo Acabar com ele Ok Ok, ok, ok Vou me afastar um pouco E vou carregar aqui Novamente O meu poder Vamos Ai, estou em condal Estou em condal Então nesse caso Vai ter que ser No poder mesmo Que me resta Ok Vamos criar aqui Um tipo de miragem Para confundir Suzano Jogar aqui Um dos meus poderes Que eu mais gosto Ok Esse poder aqui Que vai ficar dando É, dando Em área nele Né E vou poder aqui Criar a minha espada ninja Para derrotá-lo Venha Suzano Toma Toma Ok, 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 ok Ai, caraca Pula para cá Você está achando o que? Que você vai fugir, cara? Não, 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 não Está longe de você Fugir de mim aqui, Suzano Toma E depois que eu acabar com você Suzano Eu vou atrás Da sua irmã mais velha A deusa É, do amateraço Né A deusa do sol E vou mostrar para ela Que eu também sou muito mais forte Do que ela Entendeu? E toma Toma Venha Suzano Toma Vai, você não vai utilizar Seus poderes de tempestade Você acha que É, é Que eu Nossa Você achou que você conseguiria Meio que me derrotar Apenas utilizando a sua armadura E sua força de Deus Né? Mas Você se enganou, Suzano Ah, e por isso Você acabou Perdendo Para um poderoso Kitsune reverso Mostrando assim Que realmente Eu estou no nível De um deus He, 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 he E agora Eu posso sair Desse mundo dos sonhos E Ir atrás Da próxima vítima A deusa Do amateraço Ah, e foi Finalmente Eu consegui sair Daqueles sonhos E olha só Acabei voltando Daqui aonde ele tinha Meio que utilizado Seus poderes Para me levar até lá E agora Eu preciso só procurar Aquele ninja Se bem que Nem ele deve ter entendido O que aconteceu Já que a gente foi batalhar Em um mundo de sonhos Né? Então ele provavelmente Já deve ter voltado Para o seu clã Enquanto isso Eu vou voltar Para a minha toca E tentar viver Mais alguns séculos Dezenas de séculos Na verdade, né? Mantendo ainda A minha força E a minha dignidade Aqui de Um kitsune Muito forte, né? Bom E eu preciso também Estudar Para ver como Que eu vou encontrar A deusa amateraço Será que agora Ela me marca Aqui como Um dos seres Que conseguiu derrotar O irmão dela Mais novo O poderoso Suzano Talvez, né? Saiba disso Amateraço Se você está vendo isso Venha me enfrentar Eu vou te mostrar E vou derrotar você Me tornando uma Entidade Kitsune É isso que eu vou fazer, né? Mas é isso, família Se você gostou do vídeo Não esquece Deixa muito o seu like Se inscreve no canal E comenta aí O que você achou Da minha forma De kitsune Reverso Valeu, falou E até o próximo vídeo Foi! E aí E aí